Pessoal, vou fazer o teste aqui do NES Classic Mini, essa versão aqui é a versão europeia, acompanhando 30 jogos, acompanhando também a caixa, o papelão interno, o berço interno com manuais, também o console e o controle, eu já ganhei pouquíssimas vezes, foi mais para a coleção, então vamos ligar aqui para a gente ver como é que é o funcionamento dele. Então não tem arranhados, não tem risco, está muito conservado, como eu disse, era só da minha controleção pessoal mesmo. A gente liga aqui, se liga no cabo HDMI e liga o USBzinho dele aqui no USB da TV, então funciona perfeitamente, são 30 jogos, está vendo? Muito tranquilo. Você escolhe o jogo, vamos jogar Mario Bros. 1, aperta o A, escolhe o jogo, aperta o A, ele entra no jogo, se tivesse o segundo controle aqui, podia jogar, vem com um controle só, joga até de dois, aqui é só um mesmo. Normal, para um lado, para o outro, funcionando belezinha, ok? Então é isso aí, um abraço e até mais. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.